Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, 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 tudo que cê fez e as coisas que eu fiz, agora é minha vez, já não sou mais tão feliz É isso aí, para o ripa foi? Quem começa? Quem começa é muita treta, vamos que vamos É a última, rapaz Salve, boa noite para quem não estava aí, os nasco tá na casa, aquele speak Tá ligado, então vamos, então vamos Salve, salve aí, Jota, o meu de SP é o que vocês querem ver? SÓGUE! Salve, salve aí, Jota, o meu de SP é o que vocês querem ver? SÓGUE! E isso é o necessário, para matar o otário, sem comentários Ai, meu irmão, com certeza, vai virar enquete A sua que cê tomou pra falar na internet Eu só quero saber porque você tá rimando Tão mal assim mano, você tá me envergonhando Na moral, eu chego agora aqui, se for MVP, porque sua rima é fraca, meu mano e não me... Sua estrela não brilha, não tô te envergonhando porque eu nasci na sua família Primeiramente, quer rimar comigo? Abaixa sua patente Na moral, vou te falar porque eu sou MC de rua, irmão, eu não sou militar Pega tua visão Aqui não tem patente É papo de rap, hip-hop, bem consciente Então por que o seu papo me dá ânsia? Você não é militar Então para com a sua militância É necessário, siga aqui nessa porra e te taxa de otário Esse cara tá coberto de cinismo A militância é importante pra acabar com o militarismo Pega tua visão, eu me entende Sua mente é muito pensa Agora tudo se vende Demorou, mas isso aqui é hip-hop Acabou o militarismo, não somente de Robocop Aê! Robozinho do governo Vai tomar no cu porque no palco tá enfermo Tu falou de Robocop, eu mando a rima Você deve ser o Robocop E por isso na rima eu continuei Quer acabar com a militância me chamando de Robocop Gay? Que importância é sua luta Seu pilha da puta E a moral oiança foi que está branco Ei! 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 Ciao! Na moral é o papo reto e curto Então é meu mano esse papo aqui é pura disposição E você? Quer pegar o respeto? Me mandou tomar no cu e chamou de filha da puta Caiu o conceito Aeeeeeeee Tá ligado? Não importa o que aconteceu Com respeito àquele que você nunca deve, aí! Para de militância e diminui sua arrogância Aí na moral, meu mano, eu chego aqui na atitude Porque você não entende, eu vivo com a juventude Tô sempre na rua, a correta sem falta é tua Por isso que eu sou real, a verdade nua e crua Barulho segundo round, é primeiro round, primeiro round, me golei Barulho pra batalha! E barulho pra quem gostou mais da rima do Joyce Quem gostou mais da rima do Boita Treta Boita Treta Joyce 2-0 Joyce 2-0 Joyce 2-0 Joyce Vai passar ele, Joyce Come a rima dele, Joyce 1-0 Joyce 2-0 Joyce 2―0 Joyce 2xo 1 rue Muita memo, respeita caralho, eu sou muita treta, eu não vim pra quebra galho Aê, MC Pogabosta, tomaram o cu da sua rima, ninguém gosta Quebra galho, quebra galho, papo reto, não moral, tu deve ser o Severino, veio do Zorro Totão Aê, Martinho, eu achei engraçado, eu faço o meu recado, agora mano, cê tá disfarçado Eu sou o Severino, caralho, cara crachá, cara crachá, a cara de otário Eu tenho a cara de otário, eu tenho a cara de otário, mas eu tenho o fundamento, respeito quem eu batalho Na moral, e eu não xingo, e se eu quebrar tua cara agora, mano, cê sabe que vem alguém Eu xingo mesmo, vai tomar no seu cú, Cusão, essa porra é liberdade de expressão Rapo reto, rapo reto, rapo reto, rapo reto, rapo reto, rapo reto, rapo reto Rapo reto, rapo reto, rapo reto, rapo reto, rapo é liberdade de expressão Que se foda Bolsonaro com a censura e não, mano, na moral, na função Até me importo, tá ligado, é muita treta, o mano representa, mano, nem põe na gaveta Esse é o efeito de quem tomou uma porrada Bolsonaro do nada Na moral, papo reto, na moral, sempre é bom falar de política, nós tamo numa roda cultural Seu animal, o papo é de verdade, então vem com a realidade, agora criatividade Ai, criatividade, vai embora, por favor. O choice, NM se virou o miniatur. E aí, vamos direto para o terceiro round, então? Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, eu vim de São Paulo pro Rio A moita nunca se confundiu Eu tô de mil pra matar o imbecil que fala inglês em Rio Falou de vereador, essa é a letra Vereador porque hoje eu virei a dor do muita treta Aê, pra ser a gente, eu tô com o meu filho Por que que me estás de agora, só eu e tu, meu velho? Ah, tô maluco, sujeito Ah, votem, tchau esse prefeito Não se mistura, isso é cultura Votem a prefeitura Aê, namorão, tá no pote Eita pra caralho, eu sou o cantor do Slipk Mote Olha só, irmão, você tem que se fuder Se eu fosse o Gustavo Lima, ele mata mais que você Meteoro do cuzão, arruma nada não Tá tranquilão, ele é o Gustavo Rima Eu sou o MC Candidão, eu sou o Gustavo Rima Vem comigo, agora eu te estrago Com a rima muito fraca, meu mano, eu sou o Mago Ah, Mago do que eu arrumando? Você é o Mago do seu cu cavado Ei, parceiro, você é o Mago? Dizem que eu falei de Bolsonaro, fez um freestyle horrível Aí falou putaria, abaixou o nível Tá muito claro sua estratégia, mas só que meu mano, agora você me erra Ah, toma no seu cu, seu imbecil Eu falo putaria, por que? Eu moro no Brasil Não é nada, tô no Rio de Janeiro, olha aqui a Capivara Com certeza, isso é sincero E eu falo ideologia, puta, eu sou favela e eu quero Porra, aí eu falo cada um com a sua Então me respeita esse afundamento de rua A gente sabe que o bagulho é de verdade Quando sozinho os caras batem palma Parceio, porra Parceio, caralho Aí, barulho, vacio na casa Aí, barulho, vacio na casa Aí, a batalha foi alto nível Barulho, foi de verdade É o barulho, pra quem gostou mais da rima do Morta Creta Barulho, pra quem curtiu a rima do Joyce Barulho, limão pro alto, pro Joyce Barulho, limão pro alto, morta creta Passar a visão mesmo daquele jeitão Mano, sou morador lá de Osasco, lá, certo? Correndo atrás do meu sonho Conheci vários mano aqui Na caminhada, correndo lá pra São Paulo também Igual esse monstro aqui Igual, mano, esse aqui Mano, isso aqui é um sonho Muito foda, tá ligado? Muito mega, mano Eu não acredito que, mano Eu tenho um problema em casa Eu largo meus problemas em casa, mano Pra ouvir o grito de vocês Então, mano, antes de eu descer desse palco aqui, mano Faz muito barulho! É batalha do tempo, pô Não é qualquer coisa não Isso aqui é batalha do tempo, não é qualquer coisa não, pô Tá maluco, pô Em meio ao fim de pandemia, quem vive de arte É muito difícil viver de arte E todo mundo eu quero que tenha pelo menos esse consentimento E esse reconhecimento que é muito difícil viver de arte E quem tá aqui fazendo acontecer arte pra todo mundo Tem que ser muito respeitado Independente dos MCs O nosso capitão Meu mano Gaspari que tá aí Por cima A galera da prefeitura que nos apoia Todo esse consentimento tem que ser visto por vocês, tá? Então tamo junto, vamos que vamos! Que é feito por cada um de vocês que sai de casa pra vir aqui também Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia